A CAPES e o Ministério dos Povos Indígenas firmaram um protocolo de intenções para apoiar a educação indígena tanto na formação de professores quanto no ensino superior. É um processo de mão dupla, né? E eu acho que o protocolo que nós assinamos hoje, ministra Soninha, é exatamente ao começo dessa via de mão dupla. Para trabalhar a formação de professores indígenas, a formação de gestores das escolas indígenas e conduzir as crianças e os jovens indígenas para escolas que reconheçam, que respeitem e que preservem seus modos de vida e seu conhecimento tradicional. As nossas universidades, os nossos institutos federais, que eles sejam a casa também do saber indígena. A parceria deve durar cinco anos, prazo que pode ser estendido. O documento prevê a fixação de diretrizes para apoiar a formação e valorizar saberes tradicionais, línguas e culturas dos povos indígenas em um contexto inédito no Brasil. É a primeira vez que nós temos o Ministério dos Povos Indígenas. É a primeira vez que nós temos uma presidência da FUNAI por indígena, uma mulher indígena. É a primeira vez que nós temos uma marcha que tem a bancada do cocá. O acordo foi assinado durante a terceira marcha das mulheres indígenas, que reuniu cerca de 7 mil mulheres indígenas em Brasília entre 11 e 13 de setembro. O tema do encontro foi Mulheres Biomas em Defesa da Biodiversidade Pelas Raízes Ancestrais. Música Música Música